Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Linha na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Bom dia, boa tarde, boa noite meus consagrados e sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay genérica aqui no canal. Não se esqueça que as minhas redes sociais estão passando bem na tela, me segue no Instagram e participe do server do Discord. Links na descrição. Hoje então, trago pra vocês uma pequena e humilde invasão de Saiyans Kid. E eu gostaria, é claro, de mandar um abraço aqui, um agradecimento especial para o meu brother Luquinhas aí, que mais uma vez upou pra mim esse mod no Drive. Esse mod que ainda está em desenvolvimento. Esse daqui é o mesmo mod que ele jogou comigo em Multiplay há algumas semanas atrás. Enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo, é claro, o link pro canal dele pra vocês darem uma conferidinha no trampo do cara, daquela moralzinha. Ele é um excelente criador de mods, tá? Muito bem então, vamos ter aqui os irmões Saiyajins Goku e Raditz Kid. E como só tem 4 kids aqui, vai ser meio que um 2x2, porque eu não sei se tem o Gohan... Ah, vai ter o Kid Goten aqui também, Fredo. Vai, Kid Goten. Eu vou colocar o Bardo aqui, não sei se tem... Ah, olha só, tem o Bardo aqui e tem a Jine aqui. Olha só, legal. Pronto. Vai ser meio que família Goku, vai ser família Vegeta. Foda-se, velho. Vamos lá então, Vegeta... Tá, beleza que o... O Broly não é nada do Vegeta, né? Mas vocês entenderam. Vou cair aqui o Kid Trucks também. Vamos ao 5x5, vou colocar aqui o pai do Broly e colocar o pai da Vegeta. GG, Freuda, Seforgeting, nem have o que fazer e o que reclamar, mano. Muito bem, façam suas apostas. Não se esqueça, está procurando jogos baratos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, PC, outras plataformas. W2 Games, link na descrição. W2 Games. Tanto faz. Confere aí, tem meu cupom no desconto. E é basicamente isso, rapaziada. No Pix fica mais barato. Muito bem. Deixa eu vir aqui, dar aquela arrumadinha aqui no emulador. Tem que ativar aqui o... Tem que ativar aqui o Enable Hacks. Deixa eu ver, acho que já resolveu. Já resolveu. O Lukima disse que esse mod está meio que crashando. Então eu tenho que tomar cuidado quando o personagem for embora. Ou quando for transformar, que às vezes está crashando, né? Porque o mod ainda está no beta. Espero que ele lance esse mod o quanto antes. É basicamente o Goku da saga clássica, né? É o mesmo combo. Fazer então aqui aquele combinho humilde. É isso, Vegitão. Herou. Está com o mesmo moveset do Berthia Explorador padrão. Muito legal essa roupinha padrão de Sayajin. É isso, Vegitão. Os humildes, hein? Está muito baludinho. Estou gostando disso, não. Falso coragem só para rir, né? Está terminando. Está terminando. Está terminando. GG. Achei fácil, achei fácil. Raditz versus Broly. E esse Mazenco aí? Está a pomão do ataque, velho. Esse aqui do Raditz ficou meio engraçado, velho. Vejamos. É, tem que renomear as técnicas, né? É, o Raditz padrão, né? O moveset é o mesmo. Tomei. Herou! Sou horrível com o Raditz, cara. Não sei jogar com ele. Mano, meu Deus, velho. O cara está cheio dos TPzinhos. Nós temos que saber quem é a mãe do Broly, porque ele não herdou o poder do pai nem a pau. Adoro essa musiquinha, velho. Musiquinha mó calma. Musiquinha maneirona, envolvente, como? Oxi! Ah, achei que ele fosse fazer full power, igual o Raditz grande. Cheião. Bom, para enfrentar o pai do Broly, eu vou colocar a Jini. Eu acho que vai ser uma batalha bastante equilibrada. Equilibrada e justa também, né? Belo skin, viu? Belo skin. Eu vou estar com a voz da areia ali, velho. Nossa, que pecado, capital. Tem que achar o combo lá, que vai ser uma delícia, hein? Ah, qual foi? E recebeu. Acho que eu esqueci de falar sobre esse combo que eu acabei de fazer no tutorial de combo, né? Aquela coisa. Eu sempre acabo esquecendo de falar alguma coisa no vídeo. Ela deu full power dela. Deve ser o ataque da areia. Com certeza. Belível. Erou. Ele sempre cai. Como é burro. Nossa, cara chato, velho. Ah, ele faz full power, né, velho? Nossa, que injusto. Nossa. É, o Luquinha tem que equilibrar a iso dele mesmo. Muito bem. Amou o Saiyajin. Vai atacar com o Bardock. Eu lembro desse ataque. Mas o Bardock nem apareceu. E foi só, foi só, foi só. Nossa, que feio, velho. A menina atacou sozinha, velho. Nossa, que machista. Nem apareceu pra dar suporte. Achei triste isso aí, viu? Eu achei uma... Uma atitude no mínimo machista. Meu chapa. Ótimo. Muito bem. Contra o Rei Vegeta, é claro que o próprio Bardock seria o oponente mais adequado. Bardock, acabe com ele. E essa skin do Bardock aqui é tão massa quanto a skin verde, tá? Eu achei as duas bem legais. É, o Bardock padrão, só que sem o rastreador. E sem a faixa, velho. E eu nem gosto de combar com ele, né? Coisa boa. Ora, vamos, Rei Vegeta. Você não é o rei do ensaiadinho? Você tá muito fraco, cara. Muito fraco. Talvez ele precise assistir um tutorial de combo. Sim. Muito fraco. Receba! Muito burro. Foi mal. Tinha apertado a bolinha antes, deu pra dar o TP. O TP mais óbvio da história dos TPs desse jogo. Olha só, pra completar o nosso vídeo, teremos um pequeno clássico. Goten vs Trunks. Dessa vez o resultado vai ser um pouco diferente. Kamehameha. Nem sei se ele tem push break. E é só o que eu quero saber. Erou! 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 Tem sim. Tá muito fraco, hein, Trunks. Põe, ando pro merdeiro do Goten, velho. É forra, Gary. Pra o lado. As crianças, você coma muito rápido, velho. Olha só, dá um tempinho aí que eu quero eliminar de maneira bonita, tá? Mano, tem que encerrar a luta com um ultimate, velho. Obrigado. Como é que ele não vai ser eliminado nesse ataque, não, né? Mas bem que poderia. Então é isso, rapaziada. Essa foi a nossa invasão de Kids Saiyajins. Eu espero que vocês tenham gostado. Dropa o like, se inscreve no canal, confere o canal do Lukia na descrição também. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.